Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, eu resolvi fazer uma... Como que eu posso dizer? Não sei se vocês vão conseguir ver direito aqui, mas eu estou fazendo, assim, eu vou dizer que um planejamento salarial, porque eu trabalho como diarista e aconteceu muitos imprevistos, nossa, o barulho da moto. E, como eu estava dizendo, eu trabalho como diarista e até por motivo de, como que eu posso dizer, financeiros, eu acabei perdendo algumas das casas que eu trabalho, né? Um pedido pra parar, outra vai diminuir, tirar um dia do que eu trabalho. Então, resumindo, o meu salário agora vai ficar entre mil e duzentos e sessenta. E aqui na minha casa, como eu já disse pra vocês, eu sou separada, eu moro junto com o meu filho de dezesseis anos, e então somos duas pessoas em casa. Então, eu fiz aqui uma lista das minhas despesas, entendeu? Então, opção, internet, deixa eu mostrar, o que é mais próximo pra vocês, ó. Só um momento. A pessoa aqui sem o óculos não lê nada. Ó. Internet, água, luz, telefone. Hum, ainda ficou faltando cartão aqui, gente. E aqui, eu vou até tampar aqui, mas é uma viagem que eu tinha... Tinha não, ela está programada, entendeu? Eu acabei colocando o valor aqui também. Aqui, alimentação. E no caso, eu coloquei aqui, diversão e reserva. E isso se eu conseguir. Mas daí, resumindo tudo, entendeu? Tirando a reserva e tirando a diversão. Ficou num total de... As minhas contas todas. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o total de toda a minha despesa... Deixa eu focar direito, porque não tá focando, ó. Total da minha despesa ficaria R$ 1.033. Entendeu? R$ 1.033. Pra quem ganha R$ 1.200. Aqui, ó. R$ 1.200. No caso, R$ 1.260. Eu vou ficar com R$ 1.033 em toda a minha despesa. Entre água, luz, telefone, despesa de casa, proteína. Que no caso, carne, né? E... Assim, pra pagar tudo que eu devo, sem gasto nenhum a mais. Vai me sobrar. Vou chutar aqui R$ 2.033. Mas assim, vou arredondar ele R$ 200. É o que vai me restar. Que no caso, seria esses R$ 200. Seria R$ 100 pra diversão. Se caso acontecer da gente sair. E R$ 100 de reserva. Porque eu tendo essa reserva, se por ventura, algum desses itens aqui, ó. Aumentar. Aí eu tenho essa reserva aqui que eu vou poder estar usando ela. Se não, ela fica aqui. Aqui, ó. Eu coloquei aqui pra vocês o valor do botijão de gás. R$ 110. Só que o meu gás, eu acabo comprando ele. Acabo comprando a cada três meses. Então, esse valor aqui, seria colocado a cada três meses. Geralmente, a cada três meses, a cada quatro meses. Já... Uma formiguinha aqui, ó. Já chegou a acontecer do meu gás durar seis meses. Então, mas não deixa de eu ter que incluir ele aqui na minha despesa, entendeu? Mas, dure três, dure quatro, ou dure seis. Eu tenho que colocar aqui. Aí, nesse intervalo, ó. Desses três meses a quatro meses, esse valor aqui, de R$ 110, ele vem aqui pra minha reserva. Que daí, no caso, ao invés de eu ter de reserva R$ 100, eu vou ter R$ 210 ao final do mês. Então, eu vim aqui, ó. Só pra mostrar um pouquinho pra vocês. Outra hora, eu venho e mostro direitinho que eu vou passar isso aqui tudo a limpo. Mas é só pra vocês entenderem que a gente que trabalha como diarista, então a gente corre o risco de tá perdendo o emprego, entendeu? Como foi o meu caso. Então, é essa a minha renda que eu tenho pra ser dividida aqui entre duas pessoas, tirando despesas e assim por diante. Entendeu? É só pra deixar bem claro pra vocês. Aqui, vou tentar. Entendeu? Que tem que fazer o possível e o impossível. Até ver se eu consigo arrumar outro trabalho. Se por um acaso eu conseguir, eu volto e falo pra vocês. Mas eu vou tentar, entendeu? Continuar aqui, ó. Fazendo as minhas despesas e pagando as minhas contas nesse valor aqui, ó. Que no caso vai ficar esse valor. Só que como ainda tem o total do cartão que eu preciso somar, então já, com certeza, a minha despesa já não vai ser essa, vai ser a mais. Eu vou confirmar aqui se eu já coloquei o valor do cartão, mas eu acho que não. Então, no caso, esse valor aqui vai aumentar, tá? Ele não vai ser só esse. Então, só pra deixar bem claro pra vocês e tentar mostrar um pouquinho de como é a nossa vida convivendo com pouco. Tentando. Entendeu? Porque a vida não tá fácil pra ninguém. E... E é isso. Eu vou procurar. Tentar gravar pra vocês é que eu não tô acostumada a ficar gravando assim na rua, no supermercado. Ainda mais porque eu tô começando o meu vídeo agora. Eu sou meia... Meia tímida ainda pra fazer esse tipo de coisa. Mas assim, como a minha... A parte da minha alimentação aqui, eu deixei 300 reais... 350, desculpa. E mais 100 reais de proteínas, que no caso, então, seria 450. Mas, sendo esse valor de 350, eu consegui comprar, fazer a minha despesa e a proteína, aqueles 100 reais das proteínas, eu coloco na reserva. Mas daí, quando eu fizer isso, eu trago pra vocês o vídeo de comprinha pra mostrar pra vocês o que eu consegui comprar com esse valor. Então, é isso, pessoal. Ignora o barulho aí, por favor. Então, é isso. Como eu não sei editar, então, eu vou acabar meus vídeos sempre indo pra vocês com algum ruído. Eu peço desculpa, tá? Porque eu tô começando agora. Ainda não aprendi a mexer ainda. Mas é isso. Né? Fazendo esse vídeo pra vocês, com a cabeça muito preocupada. É... Por tá tentando fazer tudo com esse valor. Mas Deus vai me dar força, vai colocar outro serviço no meu caminho, entendeu? Porque eu costumo dizer assim, que quando você perde alguma coisa assim, quando fecha uma porta de trabalho pra você assim, é porque Deus tem uma melhor lá na frente pra você. Eu procuro pensar assim, que é pra poder me dar ânimo. Então, é isso. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Não se esqueça de avaliar com aquele like. Ativa o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos que eu postar. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.